Senhor Botequeiro É que meu caso foi desenganar A saudade que desenganou Me traga uma goz Daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Faz que a gente engole o choro Senhor Botequeiro Meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só sai De alma limpa e coração novo Senhor Botequeiro Me traga uma dose Daquelas que dá vontade de chorar Tchê, 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 paixão Seco Cedês O som dos paredões Senhor Botequeiro Tô precisando de cuidar É que meu caso foi desenganar A saudade que desenganou Tchê, 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 tchê E trago uma dose daquela mais forte que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro Sem roubo tequeiro, meu tratamento vai lhe dar trabalho Mas eu juro que daqui só saio De alma limpa e coração novo De alma limpa e coração novo Tchê, 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 paixão Tô aqui jogada fora E ele não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ele me deu fora Tô no mato sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dele E chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu Sorrindo, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tchê, 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 paixão Já conseguiu o moral da Bahia Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos É nesse sonho Que eu lhe encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em Rio, você é Cachoeira Se eu me transformo em Serra, você é Rumanseira Se eu me transformo em Moite, você é meu plano Sempre louco pra me amar Se eu me transformo em Isca, você é meu anzol Se eu me transformo em Gama, você é meu anzol Se eu me transformo em Planta, você é minha raiz Você só me faz feliz O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Mão da noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinha nessa casa Não tá tanto pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Implorando por seu ninho Sou uma mulher desprezada Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim E eu não consigo esquecer A nossa cama está fria E a minha vida vazia E a minha vida vazia E a minha vida vazia Viva esperando você E toda noite é assim Você é presente em mim E eu não consigo esquecer A nossa cama está fria E a minha vida vazia E a minha vida vazia Viva esperando você E a minha vida vazia 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 Obrigado.